Marcos, vamos tratar de alguns aspectos aqui. O primeiro aspecto é alguém dizer que uma resolução vai deixar um jogo mais bonito. A gente tem que contar um break aí que mostra uma técnica de interpolação que mostra que nem sempre, nem sempre a resolução vai deixar algo mais bonito. Nem sempre. Não é um fato não. Outro fato que a gente tem que observar dentro de um sonista são os motivos dos seus argumentos. Primeiro, a incoerência. Um sonista, Old School, que teve um Playstation 1, ele jogava com os gráficos extremamente inferiores ao Nintendo 64 e em muitos casos inferiores até ao Saturno, principalmente em jogos 2D. Mas isso não fazia diferença. Depois nós tivemos o Playstation 2, que era extremamente inferior nos quesitos gráficos ao Xbox One e ao GameCube. Extremamente. Não era um pouco de diferença, não era muita diferença. Muita, absurda, brutal. Não é o que nós vemos hoje, não. É algo perceptivo a qualquer um. Sua avó na sua casa consegue ver. Mas nessa época, gráficos não importavam. Mas aí chegou um outro momento. A Sony foi e criou um marketing para o Playstation 3, dizendo que ele era uma máquina monstruosa, alienígena, com um processador fora de série, uma máquina fora do normal, a mídia toda apoiando isso. Aí eu lembro que hoje lançou Street Fighter 4, ou 4 ou 5, que já tinha para o 360, lançou para ele. Aí falaram que estava um pouco mais nítido. Ah, meu Deus, 360 parou de funcionar, não aguenta. E aí lançou um jogo chamado Geese of War. E aí os jogos multi começaram a sair muito melhor no 360. Não é uma diferença básica, não é? Muito. Diferenças absurdas. Tipo Bayonetta, Skyrim, ao qual o jogo era quase injogável no Play 3, e muito bem fluído no 360. E aí o argumento sonista mudou em partes. O argumento se tornou o quê? Não. Eu tenho os exclusivos mais bonitos. Vocês têm que entender uma coisa, gente. O sonismo é uma doença, ao qual o cara, de qualquer forma, ele por algum motivo, não interessa jogar, interessa mostrar para o vizinho que ele tem algo melhor do que o cara tem. interessa ele jogar um filme ao qual ele tenha a menor quantidade possível de esforço. Esse é o sonista. O sonista é uma doença. Ele tem uma doença chamada sonismo. E a empresa sabe com o tipo de idiota que ela lida. Por isso que ela sempre faz as mesmas coisas e dá certo. Eu observo os fóruns de Playstation 4. As pessoas, tem dia que eu abro o fórum de Playstation 4, ela fala assim, nossa, estou botando a minha namorada para jogar The Last of Us, o melhor jogo de todos os tempos. Deixa eu te falar uma coisa. The Last of Us é uma bosta. É uma merda de um jogo cheio de script, todo quadradinho, do jeito que o sonista gosta. E ele vai jogar aquilo mil vezes. Se lançar um novo remaster para o PS4, ele vai comprar. Porque o sonista vive de símbolos. Entendeu? Ele vive de tótens. Ele subjulga a realidade. O bom para ele é o que a mídia diz. Ele tem uma sensação, que ele tem uma superioridade sobre o outro. Não é o jogar em si que importa. Vejamos em questão de desempenho. O PS4 tem um leve desempenho a mais do que o Xbox One em muitos jogos multiplataforma, que é onde a gente pode fazer essa mensuração. A cada dia isso está menor e a cada dia está mais imperceptível ao ponto dos caras terem que ter uma máquina calculada. Ah, deu dois FPS a menos. Deu meio FPS a menos. Deu quinze linhas a menos. E por que existe uma necessidade inerente em manter o marketing da Sony, que era 1080p, 60fps, a qual ela nunca cumpriu. Ela nunca cumpriu. Mas é um marketing forte. E idiotas caem nesse tipo de coisa. Mas aí você entra dentro do sistema operacional do PS4, que eu também gosto muito. Não é ruim, não. Só que simplesmente é uma mentira. Do jeito que o sonista gosta. Tudo que você vai fazer é difícil. Você tira um print para você buscar o print é difícil. se você vai fazer uma gravação é difícil. Se você trocar para um aplicativo para outro, não deixa. Porque ele foi feito para idiotas. É um console feito para idiotas. Ruim? Não. De forma alguma. Mas ele é todo mensurado para um idiota. O sonismo é uma doença que parte da idiotice humana. Todo ser humano tem um nível de idiotice. É um idiota, de alguma forma. Ignorante sobre algum assunto. Mas estou falando sobre games. Vamos esquecer sociedade. Vamos falar sobre games. Homens adultos falando sobre games. E sobre um investimento. Quando você coloca um console no seu quarto, na sua sala, é um investimento que você faz em algo que vai te gerar prazer. E você pede respeito da empresa ao qual você está adquirindo aquele produto. E se tem uma coisa que a Sony não faz, é respeitar os seus clientes. Sabe por que ela não respeita? Porque ela sabe o tipo de idiota que ela lida. Então ela pode jogar, lançar jogos repetidos, sem nenhuma melhoria, mudando nada, remaster. Que eles vão adorar. O próprio CEO da Sony, no Twitter dele, pode entrar, gente. Ele debocha dessas situações. Porque ele sabe o tipo de cliente que ele tem. Ele sabe o tipo de doença que ele cultiva. Lembra de uma coisa, Marcos. Você está tentando lutar com uma patologia. Não se luta com uma patologia desse sentido. Entendeu? Tem que ser tipo alcoólicos anônimos, cara. Você tem que deixar o cara um dia, ele ir sozinho lá, entrar e sentar. E ouvir aquele monte de coisa na cabeça. E falar, porra, eu sou uma besta, velho. Estou fudendo com a minha vida. Vamos minimizar isso pra um micro-universo. É isso. Você entendeu? É igual... Rola muito... Quando a gente morre, a gente não sabe que morreu. É igual um idiota. Quando ele é idiota, ele não sabe que ele é idiota. Quem sofre é a gente. Isso é amplamente dito. Então você não tem como fazer um idiota e deixar de ser... Não tem. Só ele próprio. Então assim, a sua luta contra isso é boba. É boba. Você tem que entender que o cara, a pessoa, o sonista, o palo... O ser que sofre a patologia, a Sony vira pra ele e fala assim... Aqui, eu vou enfiar uma naba de 50 centímetros no seu rabo. Eu vou fazer o que você tem na sua casa, se tornar obsoleto. E você vai gostar. E o cara gosta. O cara aplaude. É patológico, brother. A Microsoft, ela lança jogos pra entretenimento. Ela busca o entretenimento do cliente. Qual eu tô tendo agora, aqui jogando um Giz of War. Com gráfico pior que o 360. Por qual o objetivo isso? Eu sei que lá no final o gráfico vai tá bonito. Que ele vai rodar bonito na minha TV, que é uma TV boa. Ele vai tá. Se vai tá melhor que A ou B, eu não sei. Eu sei que vai me divertir. E vai estar bonito. Vai valer o investimento. Eu não sei como é que vai ser o sonista daqui a um ano. Quando lançar um jogo, ele vai ficar naquela tremura. Será que o meu jogo vai ficar bom? Ou só vai ficar bom no New? Ai, que bosta. O meu é o normal. Tá fudido. Mas ele gosta. Ele vai no fórum escrever assim. Hi, Sony. Eu adoro. Mesmo quando você me estupra. Dizem sempre. O sonista não se diverte. Porque a patologia impede. A doença impede. O único objetivo dele é dizer que o marketing da Sony está correto. Eu sou homem. Sou adulto ao ponto de dizer que o marketing da Microsoft foi errado. Microsoft errou. Ela entrou na rua sem saída, chamada Kinect. E ela abandonou. Porque ela sabe que o cliente dela não é um idiota. Ele gera repulsa quando ela faz algo que não serve pra ele. Kinect tá lá na caixa, aquela bosta. Eu não vou concordar quando essa empresa tentar me zoar ou me estuprar. Não vou tentar defender ela. Só vou defender enquanto ela me proporcionar prazer em jogar. Que é o único motivo de se ter um videogame. O sonista, a priori, além da sua patologia, ele é uma máquina de repetir memes. Ele repete coisas como se fosse uma metralhadora de bosta. Municiada com bastante merda de cabrito na ponta de cada munição. Ele é uma máquina de falar bosta. Porque ele gosta. É o que ele gosta. A maioria das pessoas são idiotas. A idiotice é uma gama poderosa dentro da sociedade. Então, assim, ele gosta. Ele gosta. Ele gosta de jogar jogos equipetados. Ele gosta de jogar jogos que são praticamente filmes. Eu sou um fã de jogos de corrida. Comprei Drive Club. Drive Club é um uncharted dos jogos. Quando eu falo isso, tem gente que fala Pô, cara, mandou bem. Pô, maior homenagem e tal. Não, seu idiota. Eu tô comparando que são dois jogos quadrados, equipetados. Pô, pouca liberdade. Que só procuram uma coisa. Grafismo. Pipoquismo. Entendeu? Pirotecnia. Igual o Infamous. O que saiu pro Play 4. É só uma pirotecnia. Jogo mesmo é uma bosta. É igual o The Order. Uma bosta. É uma merda. Mas ele tem que ser bonito. O tempo inteiro lutando pra ser bonito. Porque o sonista gosta de assistir. Jogar nem tanto. Realizar. Eu posso ficar dias escrevendo como funciona a cabeça de um sonista. Dias. Semanas. Meses. Conheci esses seres lá em 1994. 94, né? 94 que lançou. 94 ou 95? 94, né? Que lançou o Play 1. E eu vi o tipo de gente. Começou a ir pro lado da Sony. Só que o cliente de Playstation 1. Pode falar o que for. Playstation 1 era um puta de um videogame. Tinha tudo quanto é jogo, rapaz. O meu deu problema de ganhar o Ford. Só não trocar essa porra. Vira pra baixo. Mas era um videogame. Que não pensava em gráficos. Pensava em jogos. Em entretenimento. A Nintendo foi pensar em gráficos. Se fodeu. Ela quis interter. Com gráficos. Não. Jogos. O Nintendo 64 é um grande videogame. Saturno também. Mas o Play 1 é um monstro. Inquestionável. Outra. Aí veio o Playstation 2. Pode falar mal do Playstation 2, cara. O gráfico dele era uma bosta. Uma bosta. Aí quando lançou o primeiro God of War. Para o Playstation 2. A massa sonista. Que ele não tinha um java gráfico. Gráfico pra quê? Ficou louco. E empolvorosa. Porque o jogo é bonito. Porque ele é um script. Todo quadrado. Tudo certinho. Para as coisas acontecerem. Naquele exato momento. Liberdade zero. Os sonistas adoraram. Mas o Playstation 2. É inquestionável. O Playstation 2. É um puta de um videogame. Era de ouro. Da Sony. Play 1. Play 2. Quando ela pensava. Em jogos. No cliente. Aí chegou uma época mais escura. Sony botou na cabeça. Que ela ia enganar os clientes dela. Falando assim. Gráficos. Fazem você se divertir mais. Nós vamos transformar vocês em idiotas. Empurrar uma mídia. Ao qual nunca vai dar certo. Vai morrer. Já morreu. O Blu-ray está morto. Quem compra um Blu-ray? Quem é idiota ao ponto de comprar um Blu-ray? Eu fui um. Já deixei de ser. Pode ter outros aqui. Sim. Você é um idiota. Ela empurrou isso. Ela abaixa. As pessoas engoliram. E ela saiu da visão de mercado maravilhosa que ela tinha. Para entrar num furacão. Numa espiral. Baseada em. Elevar o ego do seu cliente. Para ele achar que ele não é idiota. Mas ele é. Neste encontro a gente tem a mesma coisa. O mesmo marketing. E assim. As diferenças são mínimas. E ao qual a mídia e a própria Sony. E muitas vezes até com eficiência. Consegue maximizar diferenças mínimas. Ao qual em outros momentos elas minimizavam diferenças máximas. E continua não fazendo diferença para mim. Continua não sendo eficiente para mim. Playstation 3 e Playstation 4. São consoles de idiotas para idiotas. Para pessoas que nem jogam tanto. É igual um PC. Um PC gamer. Pô é legal cara. Você tem dinheiro. Tem 20 mil reais. Investe num console. Num PC. Faz um PC. Monstro. Dá SPAW. Vai lá. Vai lá. O problema é seu cara. A vida é sua. Faça isso. É... Só não vem dizer para mim. Que você joga melhor do que eu. Você não joga. Você joga The Division do mesmo jeito que eu jogo. Você joga The Witcher do mesmo jeito que eu jogo. Entendeu? Você joga igual a mim. Não, mas eu jogo a resolução. Tudo mal que é a sua. Foda-se. Você joga igual a mim. Igual a mim. E investiu 10 vezes mais. Mas joga igual a mim. Mas Rodrigo. Tem um FPS a mais. 10 a mais. Você joga igual a mim. E você é um idiota. Mas a vida é sua. Vai lá. É bom. O mundo precisa da idiotice para continuar existindo. Eu acho engraçado, né? Como é que a hipocrisia vem à tona. Emerge. No The Witcher. Quando foi lançado o jogo para PS4 e Xbox One. A versão do PS4 tinha quedas monstruosas de FPS. Assim. Joguei as duas versões. Era bizarro. Mas assim. Não atrapalhava. O jogo. Você jogava tranquilo. Mas tinha hora que a coisa ficava tensa. Que a coisa no Play 4 sumia. Dando um pop in. Assim. Um pop up. Monstruoso. O objeto montava na sua tela. Mas assim. A priori. Então é a mesma coisa. Vai jogar. Vai jogar. Mas aí a hipocrisia sonista. Ela desaparece. Nessas horas. Ela some. Desaparece. Rodrigo Senna. Você tem Blu-ray. Você tem coleção. É simples dizer. Você é um idiota. Negócio. Um passo de idiota. Você foi um idiota. E é um idiota. Mas porra. Sua vida cara. Você tem direito de ser idiota. Coisa dizer cara. Eu estou apto. Porque é um procedimento muito simples. A discutir Marcos. Sobre o sonismo. A patologia chamada sonismo. A qualquer hora. Porque é simples. Não é nada muito complexo não. Dá para entender o que eles consideram como qualidade. Nesse padrão. A Sony fez uma leitura muito boa sobre seus clientes. A Microsoft. Ela devia pensar em recrutar os clientes da Sony. Só que ela teria que fazer uma outra plataforma chamada Xbox para idiotas. E ia vender para cacete. Só seguir a cartilha sonista. Só que. A Microsoft não quer isso não. Graças a Deus. Todos uma boa tarde. E eu vou voltar aqui para o meu Gears of War 4. Porque ele está me divertindo para caralho. Valeu. Um abraço.